Ora bons dias estou aqui mais num episódio de Tips and Bits desta vez não é tanto numa de dar dicas é mais numa de mostrar uma pista o abrigo da montanha como vêm é fácil cachear basta pôr no Google abrigo da montanha Figueira da Foz e o Google Maps traz-vos logo cá cima depois é só seguirem por este estradão para o início da pista é logo ali à frente pronto como eu disse nem todos os episódios é propriamente para dar dicas é mais às vezes também para mostrar para vos dar a conhecer outros trilhos a única dica que há aqui neste vídeo seria lá no inverno quando está tudo mais enlameado podem sempre contar com esta pista esta pista está sempre praticamente sequinha e se não tiver sequinha até agarra mais quando está úmida por isso podem vir cá treinar à vontade está muito bom para fazer transportes a estrada é muito rápida para subir para os endoristas basta fazer até meio só até meio já é um segmento muito completo e daí subir para cima é uma subida muito rápida dá para fazer também muitas descidas e pronto é isso é um dois três quatro é isso o número de quilitos de rebound que se às vezes salta então vamos lá bem fazer a descida completa só para conhecerem tudo mas como eu disse na parte das vezes nem muito bom até lá abaixo mas pronto até lá abaixo também é giro para viver a praia entrega-me da apoio cuidado aqui com o buraco aqui tem um salto fixe parem só para travar para esta curva larguem bem aqui o cotovelo para curvarem bem larguem esta pegada mas sem após fresquinho está mesmo boa está mesmo fresquinho cuidado com esta curva tem aqui esta pedra escurecha cuidado com esta curva tem aqui esta pedra escurecha e tem aqui cuidado fica mais empinado devagarinho Aqui aquele encaixe mesmo à taça do mundo, agora estamos a chegar a uma parte de saltos muito boa Drop, é o único salto que não dá para passar por cima, duplo Esta parte minha favorita e esta curva não boa Um bocadinho de ataque Estamos a chegar ao final da primeira parte Está todo tramado, para não ter outras coisas E chegámos Para os Endoristas, basta fazer até ali e subir para cima Agora, para quem quer mais um bocadinho de treino Ou fazer transportes É seguir por aqui, muito fácil Estas partes são um bocado mortas Um bocado físicas Mas, vai dar Para o sítio que vale a pena Váááááááááááááááááááááááá Gostar as pazes e alcança Vááááááááááaaááááááááá!!!! A primeira vez